Agora, temos algumas atividades para vocês fazerem em casa. Essa aqui fala assim, ó, minha história preferida. Você gosta de histórias? Peça para alguém da sua família que descreva o nome da história que você mais gosta e faça o desenho dessa história. Então, aqui nessa linha, vocês vão escrever o nome da história. E nessa parte em branco, vão fazer um desenho bem bonito. Nessa atividade de casa, fala sobre os quatro guardiões. Você conheceu a história dos quatro guardiões? O bubo, o zubo, o cão, latão, a gata, mila e o galo, garnizé. Marque a fileira de figuras que aparecem nos quatro guardiões. Então, os quatro guardiões eram o bubo, o cão, a gata e o galo? Sim, então, vamos fazer um X aqui. Ou era vaca, porco, cavalo e pato? Não, né? Ó, no verso dessa folha, desenho como os quatro guardiões conseguiram ajudar as pessoas da vila. Se vocês não lembrarem como que eles conseguiram, vocês podem estar retomando a história. Na casa de vocês, a tia mandou o livro, então, vocês podem estar lendo de novo para poder se lembrar, certo? Vamos contar? Nessa atividade, tem pegadas de crianças e nós vamos contar quantas pegadas tem. Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui nós temos dez pegadas. Quantas crianças fizeram essas pegadas? Como que nós vamos descobrir? Essa daqui que está em azul, nós vamos circular aqui, foi uma criança que fez. Essa pegada em roxo, foi outra criança. Essas pegadas em rosa, foi outra criança. Essas pegadas em vermelho, foi outra criança. E essa pegada em verde, foi outra criança. Então, vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, cinco crianças que fizeram dez pegadas, certo? Um beijo e na próxima iremos iniciar a nossa apostila dois. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.